Olá, sou o Dr. Paulo Machiama, estou aqui para falar para vocês hoje sobre circulação sanguínea e quais os fatores necessários para se obter essa boa circulação. Assista esse vídeo até o final, que eu garanto que hoje você vai encontrar a solução para esse tipo de problema. Postura, alimentação, hidratação e exercício. E é sobre esse último fator que nós vamos conversar hoje, o exercício do vaso capilar. Um exercício que vai contribuir 100% na sua circulação, evitando que você venha a sofrer de problemas circulatórios e tratando os problemas que já estão instalados no seu organismo e na sua vida. Dentro do sistema ATPP, criado pelo professor Pedro Machiama, nós adotamos o exercício do vaso capilar para prevenir e solucionar problemas cardiovasculares. Exercício esse, criado pela medicina japonesa pelo Dr. Nishi. Esse exercício tem como função principal ativar os vasos capilares para que sua circulação retorne ao seu nível de normalidade. Vai melhorar o seu quadro circulatório em geral. Todo mundo sabe que aonde chega sangue, chega vida. Se você não conhece, experimente esse exercício que isso vai mudar a sua vida de uma vez. O exercício do vaso capilar, como qualquer outro tipo de exercício, ele é um exercício complicado de fazer. Porém, pensando nessa necessidade dos pacientes e das pessoas também que queriam se prevenir e solucionar os problemas cardiovasculares, ou seja, problemas circulatórios, o professor Pedro Machiama desenvolveu o condicionador vascular para que auxiliasse essas pessoas a fazerem o exercício com o foco de melhorar a sua circulação sem causar nenhum esforço físico e tão pouco cardíaco. Então você vai fazer o exercício sem nenhum esforço e tendo o benefício satisfatório que é tratar da sua circulação. O condicionador vascular vem sendo utilizado há mais de 25 anos, com mais de 15 mil aparelhos vendidos tanto no Brasil quanto no exterior. Este resultado positivo tem um motivo. O aparelho não tem nenhum tipo de contraindicação, podendo ser utilizado por todas as faixas etárias. Agora vou demonstrar para vocês o exercício do vaso capilar com o auxílio do aparelho condicionador vascular. Este é o exercício do vaso capilar com o auxílio do aparelho condicionador vascular. Esta é a posição principal. Vai gerar um relaxamento e ao mesmo tempo o benefício circulatório. Nesta posição, o sangue já está descendo por gravidade. As extremidades dos pés e das mãos estão praticamente alinhadas, fazendo com que o sangue circule com maior facilidade. Esta vibração foi estudada e calculada para que ficasse na frequência correta da sua circulação. A pessoa não está tendo nenhum tipo de esforço físico, não está tendo esforço cardíaco, não corre risco de sofrer nenhum tipo de problema. Para pessoas que já sofrem de problemas cardiovasculares, problemas circulatórios, dependendo de cada patologia é indicado um certo tempo. Para pessoas que querem se prevenir, 10 minutos, duas vezes ao dia, você vai estar se prevenindo de qualquer tipo de problema cardíaco e vascular. Mas para pessoas que já têm uma patologia instalada, como eu falei, são tempos determinados. Para que haja o benefício, para que consiga restaurar e restabelecer a sua circulação a nível de normalidade. Além do exercício principal do vaso capilar no aparelho condicionador vascular, você ainda tem as opções dos exercícios complementares. Neste caso, nesta posição, ela está fazendo a parte superior do tronco, onde está trabalhando a vascularização superior, além de um exercício massageante na região do trapézio. Aqui é um local onde a pessoa fica muito tensa, onde há um acúmulo de tensão muito grande. Ou seja, dependendo do seu dia a dia, a sua descarga de adrenalina vai se focar em alguns pontos principais do seu corpo. E aqui é um deles. E fazendo esse exercício, fazendo ele com frequência, trabalhando alguns minutinhos aqui, aumentando a sua circulação, trabalhando a sua circulação neste local, a tendência é que essa adrenalina seja absorvida pelo seu organismo e essa tensão venha a desaparecer. Este exercício opcional na cavidade abdominal, ele tem como objetivo trabalhar toda a circulação da parte abdominal, além de contribuir para a circulação e movimento peristáltico do intestino. Haja vista que muitas mulheres sofrem de problemas de prisão de ventre, ou seja, intestino preso. Este exercício vai contribuir muito para que o seu intestino volte a funcionar normalmente. Este exercício não tem como objetivo tratar de emagrecimento. Mas, no momento em que você faz o exercício do vaso capilar e você começa a trabalhar sua circulação, por consequência, seu rim vai voltar a funcionar melhor. Você vai começar a drenar o seu corpo, fazer com que o líquido que está retido comece a se expurgar. Ele vai sair do seu corpo, principalmente na cavidade abdominal. Porém, depois que você começa a utilizar, que começa a fazer com que o seu intestino volte a funcionar normalmente, todos esses problemas são eliminados e você vai ficar com essa sensação de que você emagreceu. Então, já esclareço e falo novamente, não é emagrecer, mas expelir o acúmulo de fezes, o acúmulo de líquidos que estão presentes no seu corpo. Nesta posição, você está trabalhando a circulação posterior do seu tronco e também focando na região muscular paravertebral com um efeito de massageamento para que isso promova um relaxamento maior que você vai tendo durante o seu dia a dia, conforme o seu dia, né? Você vai tendo aquela tensão e essa região muscular da paravertebral é uma região também que promove muito incômodo devido a esse acúmulo e excesso de adrenalina que fica no tecido. Você trabalhando nessa posição, essa tensão, esse excesso de adrenalina vai se dissipar conforme você melhora a sua circulação. Se você chegou até aqui e assistiu o vídeo até esse momento, transforme essa oportunidade que você está tendo na sua prioridade de vida. para que você possa se prevenir, para que você possa se tratar e solucionar o seu problema. Nossa fabricação é própria já há mais de 25 anos atuando no mercado. Só resultados positivos porque o aparelho faz, ele cumpre a promessa do que é colocado, do que é proposto, que é para a melhora da qualidade de vida e da sua saúde. Clicando aqui embaixo, você já vai direto para o site de compra. O site onde você tem várias formas de pagamento, como cartão de crédito, boleto. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode estar entrando em contato conosco através da nossa central de atendimento, onde também nós facilitaremos para que você consiga adquirir o seu aparelho e solucionar o seu problema. acompanhe-nos através das redes sociais, deixe seu contato, caso você esteja interessado, que nós entraremos o mais breve possível em contato contigo, para que a gente consiga levar o que há de melhorar a saúde até você. Eu, o Dr. Paulo Maquiama, e toda a equipe SOS Saúde Alternativa agradece a sua atenção e lhe deseja muita saúde. Obrigado!